Pessoal, essa videoaula está ficando muito mais extensa do que eu pensei, mas nada melhor do que eu oferecer o melhor que eu tenho para vocês. Saímos da quinta, do extra, e agora... Rodrigo, é outro extra? É, vamos dizer que é, mas não vou nem escrever extra. Vamos lá para o número 6 aqui, vou botar aqui, 6, o sexto item é como escolher o fusível correto, porque entre aspas, Rodrigo, porque correto é relativo, porque nem sempre a gente sabe qual vai ser o exato, vamos botar aqui, exato, como escolher o fusível correto para o nosso circuito, equipamento, já aprendemos, como? Pois bem, resposta, para escolher o fusível correto, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, tá? A gente tem que ter o seguinte, já sabemos que um fusível, ele, tá, tem o fiozinho dele lá no meio, e ele abre, né? Quando passa uma corrente elétrica maior do que deveria, beleza? Então, a gente deve escolher o fusível de acordo, de acordo com a corrente elétrica máxima, Rodrigo, mas a máxima é infinita, pode ser, mas de acordo com a corrente elétrica máxima, que sabemos, sabemos, que o circuito consome, como? Normalmente, ou seja, em uma situação normal, corrente elétrica, o circuito consome normalmente, pessoal, aqui está a questão, é a partir daí que a gente vai saber qual escolher, porque, ah, normalmente, aí a gente não vai saber quem tem que atuar o fusível e quebrar, e abrir, né? Pois bem, ah, Rodrigo, e se eu não sei, vamos botar aqui um extra, mas eu não sei o, é, o não, a corrente elétrica exata do meu circuito. E agora? Eu não sei, Rodrigo, eu não sei a corrente elétrica exata. Pois bem, nesse caso, a gente tem que partir para a situação de emergência, atitudes extremas em situações extremas. A gente, como, como, margem de, isso aí, segurança, segurança, utilizaremos um fusível com, com o que, pessoal? Capacidade, ou seja, capacidade, capacidade, ou seja, capacidade infusível é a corrente, né? Óbvio, já aprenderam. De, vou escrever de outra cor, De duas a três vezes o valor nominal do circuito. Equipamento. Aparelho. Lâmpada. Ventilador. E por aí vai. Então, a chave está aqui. Essa é a margem de segurança, pessoal. Tá? Uma corrente de duas a três vezes maior. Ou seja, para fechar esse vídeo, eu puxo para cá. Vamos lá. Se a nossa lâmpada, a gente sabe que ela consome dois amperes, a gente vai comprar um fusível que ele tem que ser algo um pouco acima disso. Mas, como eu falei, a gente já sabe que ela tem dois amperes. Essa a gente está sabendo. Então, o fusível pode estar lá na casa de dois vírgula dois amperes. Pronto. Um pouquinho acima. Ou dois vírgula um. Ah, mas Rodrigo, eu não sei. X amperes. Eu não sei. Então, a gente vai e coloca 3X. Ou seja, o valor vai ser 3X amperes do valor do fusível. Do valor do circuito. E todo circuito a gente consegue ter uma ideia. Então, se você só tem a ideia, multiplica por dois ou três e a gente vai saber o fusível exato. Bom, pessoal. Terminamos aqui o 6, vamos dizer, aqui. Porque eu vou chamar de 6B, então aqui é o 6A. Então, no 6B a gente já falou. Quando a gente não conhece a corrente de um equipamento e tal, não vou voltar. No 6B, o 6B, ok? Eu vou falar assim, é, sobre ter em consideração, eita letra linda, ter em consideração o surto. Rodrigo, o circuito vai ficar louco? Não, não. Tem em consideração o surto inicial de consumo de, isso, corrente elétrica do aparelho, equipamento. Ah, Rodrigo, já sei isso. Circuito e por aí vai. Tem que ter em consideração. Por quê? Porque, eu vou fazer até um gráfico aqui para vocês, mas por que tem em consideração? Pois existem, vou botar aqui, pois existem, é, circuitos, aparelhos. Ah, Rodrigo, não escreve de novo tudo isso, não, não, não. Então, etc. Onde o, agora é importante, consumo de corrente elétrica inicial é maior que ao longo. do funcionamento do funcionamento do, isso, circuito, aparelho, equipamento e por aí vai. Mas, Rodrigo, espera aí, espera aí, vamos lá. Agora, existem circuitos, aparelhos, etc. Onde o consumo de corrente elétrica inicial, isso aqui é importante, hein, inicial, é maior que ao longo do funcionamento do circuito. Ao longo do funcionamento do circuito. Bom, pessoal, aqui, eu vou voltar, lembrando do meu professor Newton Braga, vou lembrar de uma coisa que se utilizava muito antigamente. Vocês lembram desse equipamento aqui, ó, dessa coisinha assim, ó. Desculpa o desenho, porque é feio demais, mas, ó. Sim, uma lâmpada incandescente. É isso aí. Mas agora, não somente a lâmpada incandescente, as placas, por exemplo, de circuito eletrônico, fonte chaveada, PWM, etc. Mas que utilizam capacitores eletrolíticos, tá, logo na sua entrada, vamos dizer, eles, esses caras aqui, todo circuito tem um capacitor, fonte, né, vamos dizer assim. Mas não é só fonte, não. Quando a gente liga, isso aqui tem um alto consumo. Por quê? Porque, principalmente, o capacitor eletrolítico, ao ligar, ele se comporta como um curto-circuito. Imagina você, um curto-circuito é um curto-circuito, ainda que seja uma fração de segundo, é um curto. Então, se o fusível for, exemplo, a nossa fonte aqui, ela funciona como um exemplo, tá, 3A. Mas, quando a gente liga, ela pode chegar lá a 6A, ao ligar. Vou deixar aqui registrado. E aqui é, funcionando, tá. Então, imagina vocês, se eu coloco aqui na entrada, aquele nosso fusívelzinho, tá, de 3A, porque é o funcionamento dela. Quando a gente ligar, e esses dois capacitores aqui se apresentarem como curto-circuito, ele vai necessitar de 6, mesmo que seja uma fração de segundo. Esse fusível vai queimar. Mas, Rodrigo, atenção, você falou que tem fusível de atuação rápida e atuação lenta. É verdade, mas muito provavelmente esse cara que vai queimar. O que não é ideal. Então, a gente tem que superdimensionar ele por um momento. Ok? Por isso que entrou aquilo que eu te falei antes. Ah, Rodrigo, agora por isso que você falou de duas vezes ou três vezes maior, né? Opa, não menor, maior. Perdão, errei o sinal. É, porque imagina, 3 vezes 2, 6. Beleza, aqui estaria o ideal. Tá? Ah, e a lâmpada incandescente também, porque a gente já sabe, apesar de muitos não saberem, porque já são muito modernos, mas lá na minha época, quando essa lâmpada aqui era muito utilizada, ela, vamos dizer, é de 100 watts. Mas ela no início, tá? Por mais que ela precise, no final do funcionamento, ela precisa de 1 ampere, por exemplo, para funcionar. Mas quando a gente liga essa lâmpada, ela precisa de 3 ampere. Até esquentar o filamento, tá? E ela regularizar em 1 ampere. Então, se eu tiver um fusível na entrada de 1, vai queimar. Por isso que aí entra aquele, ó, 3 ampere. 3 vezes 1, 3. Aí a gente bota lá aquele nosso fusívelzinho lá, de 3 ampere, garante o funcionamento. E aí, quando regularizar, vai só estar consumindo 1. E o fusível vai estar lá. Bom, é isso. Basicamente isso. Eu vou desenhar aqui um circuito que eu aprendi com o meu professor Nitton Braga, para que vocês vejam, tá? Curvas, tá? Eu vou desenhar aqui, porque aqui eu vou querer... Vou fazer até aqui, porque aqui eu quero ter o sétimo. Vai ser o final. Já vou desenhar aqui, ó, sétimo. Mas, vou pegar o lápis e vou botar aqui, ó. Vamos supor que aqui a gente tenha 12 volts, tá? E aqui, a gente tem uma lampinha de carro, tá? Uma lâmpada de carro de 12 volts e 1 ampere. Tudo bem? Ao mesmo tempo, aqui, sai daqui, vem aquele nosso fusível, né? O fusível está aqui. F1. E aqui a gente tem uma chave. Ok? Então, tá. Vamos dizer que aqui, corrente final... Final, não. Perdão. Corrente final, não. Eu estou sem borracha? Estou. Mas tem uma aqui do lado. Aqui a corrente, falei baseada no professor, eu tenho que não posso falhar. E eu deixo aqui mais uma vez, ó. Newton, C. Braga. Créditos para o professor. Tá? Eu só estou aqui explicando de uma forma mais visual. Corrente nominal... Desse circuito. Vamos lá. Para essa lâmpada, é de 1 ampere. Mas a corrente ao ligar é de 3 ampere. Aquele pico de tensão. Tá? Corrente ao ligar e corrente nominal. Então, pessoal, o nosso fusível aqui tem que ser de quanto? Vai ter que ser de, no mínimo, 3 ampere. Porque se a gente colocar um de 1 ampere, quando a gente ligar essa chave aqui, ó. Esse fusível vai abrir e a nossa lâmpada não vai funcionar. E agora, para vocês verem... Por que, Rodrigo? Isso aqui eu falei que era como o quê? Uma lâmpada de carro. Inclusive lâmpadas de carro, até hoje, mesmo tendo um carro muito moderno, as lâmpadas continuam sendo incandescente nos carros um pouco menos modernos. E aí, ó. A gente fazendo aqui o nosso eixo X e o eixo Y. A gente tem o quê? Vamos lá. Aqui é a corrente. 3 ampere, 2 ampere, 1 ampere. Tá? Aqui é zero. E aqui a gente tem tempo em segundo. 1 segundo, 2 segundos. Tá? Segue. Ok? Aqui é corrente. Em ampere. E aqui é segundos. Então, baseado aqui, porque um tem totalmente em relação com o outro, a curva aqui, como a gente fala, quando ligar vai estar em 3. Mas conforme vai passando o tempo, 1 segundo, 2 segundos, ele vai estabilizar o quê? Naquele 1. Eu sei que o gráfico não está bonito, mas ele começou em 3. Então, ela começa em 3 ampere, mas ela, ao longo do funcionamento, com o passar do tempo que esquenta o filamento, que é resistivo, ele vai a 1 ampere. Mas agora, por isso, precisamos de um fusível de 3. Porque no início, ele consome 3. Se a gente colocar um de 1, que ele consome 1 só depois dos 2 segundos, vai queimar, vai abrir e a gente não tem a lâmpada funcionando. Fecho aqui. Pessoal, agora o sétimo item que eu já tinha desenhado aqui. Vou pegar a nossa folha aqui e passar para trás. E vamos lá, dando continuidade. Finalizando. Essa série finaliza aqui. Uma série de um vídeo só. Agradeço a quem está aí até agora. De verdade. Fico feliz com isso. Deixa o teu like ou deixa o teu dislike. Mas se puder explicar o porquê é melhor. Porque quem deixa o dislike não explica o porquê. É porque tem algum problema de coordenação motora, na minha opinião. Então vamos lá. Como testar um fusível? Como? Pessoal, nossa última questão de número 7. Como testar um fusível? Sétima questão. É muito simples. Resposta. Vou escrever para ficar bonito. Utilizar a escala de continuidade no multímetro. Apenas isso. É, justamente aquela escala que tem um barulhinho, né? É isso. Então, eu tenho aqui o multímetro. E tem aqui, vou pegar, dois dos multímetros. Dois dos fusíveis. Tem aqui dois fusíveis. Tá. Eu vou botar aqui assim, abaixado. Para talvez melhorar para vocês verem. Não sei se a diretora consegue pegar o multímetro aí. E bom. Como saber? Ó. Está desligado agora. Boto lá na escala. Mostra aqui, diretora. Para o pessoal saber. Preciso desse azulzinho aqui, onde tem essas ondinhas. Então, nesse multímetro eu seleciono. Pronto. E aí eu confiro assim, ó. Pronto. Então, ao tocar os terminais... Eita, não empurro o outro não, cara. Você é muito grande. Ao tocar os terminais do fusível, tá. A gente tem que ouvir o bip. Porque o bip significa, ó. Continuidade. E, como a gente sabe que aqui dentro tem um fio, então ele continua. Ele está fechado. Por isso que o fusível abre quando passa uma corrente acima do que ele pode suportar. Então, eu toco de um lado aqui do fusível. E vou tocar do outro, ó. Olha lá. Está aí, ó. O barulho é nítido, né. E eu estou segurando, ó. Para ficar mais visível aqui, ó. O fusível está bom. Rodrigo, e esse outro? Esse outro, normalmente eu já sei que ele não está bom. Tá. Então, eu toco de um lado, tá. Aqui. E do outro, ó. Não tem. Não tem barulhinho. Não tem continuidade. Ele está aberto no meio. É que a gente não consegue ver, porque esse aqui não é de vidro. Tá. E é resistência infinita. Por bem. Para testar do fusível, vimos que um aberto, um fechado. E como testar? Utilizando a escala de continuidade. Pessoal, fechamos esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E façam bom proveito. Compartilhe esse vídeo aí. Porque tem muita gente que sabe o que é um fusível. Mas não sabe aí o que nós aprendemos agora em sete itens. Apenas. Um abraço. Tchau. Audio Jungle Audio Jungle Tchau. Tchau.